Se liga, nessa espuma que tá fazendo, e eu tô trabalhando com uma caixa 55, você não imagina, você vê que é capaz de tirar 40 mil ex-médios do seu Lava Jato, simplesmente a nação BG, arrebentou demais, olha o nível de espuma, é um produto fantástico. Aqui é a solução que acabou de chegar, e nós temos poucas unidades disponíveis no PSL, bora, vem pra cá! O que é isso? O que é isso?